Abri a pasta de um programa. Fala galera, beleza? Leonardo Paeva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu mostro como você pode abrir a pasta de um programa ou jogo específico aqui no Windows 10. Antes disso, te convido a inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre, para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos relacionados. Caso tenha dúvidas de outros assuntos, vou deixar agora no card uma playlist com outros vídeos. Nesse vídeo é para você que quer abrir uma pasta de um programa ou jogo no seu computador. Então você quer fazer uma instalação dentro de uma pasta específica, quer abrir o desinstalador dos Google, da pasta, dentro de uma pasta e não está achando essa pasta. Aqui no Windows 10 o processo é bem rápido. Então o primeiro passo é você identificar qual jogo, qual programa que você quer abrir. Então você pode clicar aqui no menu iniciar e procurar o programa que você quer abrir. Por exemplo, aqui o LibreOffice. Então se eu digitar aqui embaixo em pesquisar, digitar LibreOffice, ele vai me dar algumas opções se eu clicar com o botão direito. Então aqui ele me dá a opção de executar como administrador esse programa. Também deu a opção de fixar, iniciar esse programa. Também deu a opção de fixar na barra de tarefas, que é essa barra aqui de tarefas. E também de desinstalar. Mas o que a gente quer é abrir a pasta. Então você vai clicar na segunda opção, abrir local do arquivo. Quando você clica em abrir local do arquivo, automaticamente já vai abrir a pasta do programa ou jogo que você quer. Então dúvida resolvida, qualquer coisa, só colocar aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu! Fiquem com Deus.